Quer ganhar um belo prêmio? É só fazer a inscrição do seu CPF na nota fiscal Goiana. Tem um montão de gente querendo ganhar esse prêmio aí, viu? O número de notas fiscais com CPF cresceu quase vinte e três por cento de janeiro a maio deste ano. O aumento de mais de dois milhões e meio de documentos com CPF mostra que a nota Goiana está consolidada. E pessoal, se liga aqui, quem ainda não se inscreveu pode acessar o site www.nfgoiana.cfaz.gov.br e fazer a inscrição do seu CPF. Goias, Estado Inovador.